A gente estava conversando, eu não posso falar o que foi exatamente, mas a gente estava tendo uma conversa aqui antes, né? Sobre uma situação que eu passei recentemente, aquela que a gente estava conversando antes, que eu cheguei na minha casa e falei, eu vou achar. Eu quero um nome na minha mesa. Eu quero um nome. Eu quero um nome, eu quero foto, eu quero tudo na minha mesa. Falei, quem vai me ajudar a me trazer isso? Eu lembrei, eu falei, os meus ancestrais. Porque ninguém melhor do que eles vão querer... Te defender, né? Te defender e vão querer a justiça. O que eu fiz? Peguei um polvilho, água, óleo e sal. E comecei a sovar uma massa. Porque esse biscoito era um biscoito tradicional da família. Sempre que eu chegava na casa da minha avó, ela falava, Jandinha, você quer comer o quê? Você quer comer biscoito? Porque a avó faz biscoito. E eu lembrei disso. E eu comecei a sovar essa massa e falei, estou fazendo esse biscoito em honra aos meus ancestrais e eu quero nomes na minha mesa. Eu quero que me dê uma direção e eu quero achar essas pessoas. E tudo bem. Terminei de fazer meus biscoitos, comi, coloquei ali em cima da mesa os meus biscoitos ali e tal. Estava fazendo consulta num sábado. Falei, eu vou aproveitar, vou fazer minha agenda, por causa de tudo que eu tinha passado ali. Minha agenda ficou um pouco tumultuada. Eu sentei na mesa para fazer uns atendimentos de tarô. Comecei, eu só escutei assim, folha e lápis. Eu falei, não é possível. Peguei a folha, peguei o lápis e comecei a escrever. Deu três horas, eu estava com o nome de todo mundo. A capivara completa. A ficha completa de todo mundo. Eu sabia onde morava, eu sabia telefone, eu sabia nome, eu sabia nome de mãe, eu sabia nome de todo mundo. Aí é de se impressionar. Na mesa. Na mesa. Isso mostra também, Aquélida, como a magia é intuitiva, né? Não é uma receitinha, né? Para isso você faz isso, para isso você faz aquilo. Não tem. Tem muita coisa que a gente resolve no rosário. No rosário. Por isso que eu não me enveredo por... Eu busco às vezes, mas às vezes eu estou naquele caminho de busca, eles me pegam e fazem assim, opa, volta aqui. E aí eu volto, para o mesmo canto que eu estou. Por quê? Porque um feiticeiro, ele tem que saber andar em todas as bandas. Você vai andar na igreja católica, porque a igreja católica tem muito feitiço. Você vai saber erguer uma mão e chamar um Espírito Santo. Você vai saber fazer isso. Você vai saber pegar uma terra e fazer uma magia. Você vai saber fazer um benzimento. Você vai saber fazer uma magia com muitos elementos. E às vezes você não vai ter nada disso a não ser você. Às vezes você vai ter um rosário. Você vai ter que fazer justiça com aquele rosário. Você vai ter que saber desfiar um rosário. E eu já vi muita gente chegando para mim e falando, eu não sei rezar um terço. Eu falo, que pena. Você precisa aprender. Sabe por quê? Se eu não soubesse fazer o que eu sei fazer, rezar terço, catecismo. Se eu não soubesse fazer louvação. Se eu não soubesse rezar uma ladainha. Se eu não soubesse fazer nada disso, eu não teria entrado dentro da casa de Maria Padilha. Fiz parte ali da história de toda a construção. Exatamente. E a ancestralidade também, né, querida? Exatamente. Foi o que trouxe você até aqui, né? Exatamente. Então, como que eu pego e falo assim, a partir de agora eu só faço culto aos espíritos e vou esquecer. Você sabia que dentro dos berços, naquela época que as pessoas acreditavam que Lilith atacavam os bebês no berço, a magia de proteção era o Salmo 121? Tem o Salmo 121 em todos os berços. E assim, isso não está na Bíblia. Isso está em um livro de Jung, onde se estuda todos os arquétipos de Lilith. Então, existem muitos trechos, existem muitos salmos na Bíblia que são magias. As pessoas falam muito São Cipriano. Eu tinha dois tios que eram bruxos de São Cipriano e as magias deles eram pesadíssimas. É, todo mundo fala que o tal livro de São Cipriano, um negócio pesado. Eu tinha um livro, eu tenho todos os livros de São Cipriano. Uma vez eu cheguei numa biblioteca, biblioteca, não sei se foi uma livraria ou uma biblioteca, e eu vi o livro de São Cipriano lá, o Capa de Aço. E aquele livro me chamou a atenção. Na época, eu sabia fazer magia, essas coisas, mas não tinha ainda essa direção para o lado de São Cipriano. São Cipriano é uma magia moura. Assim como Bruxa de Évora também é uma magia moura. Então, são magias antigas. O que acontece? Quando eu vi esse livro de São Cipriano, Capa de Aço, ele me chamou a atenção. E eu peguei esse livro, mas eu deixava ele porque eu respeitava ele, eu deixava ele ali na prateleira, mas sempre que eu ia na livraria, eu sempre gostei muito de livros. Eu vi o livro de São Cipriano e queria comprar, mas eu ficava meio com o pé lá ou trocar. Um belo dia, meu pai estava em casa e foi daí que começou a nossa conversa de bruxaria, que foi aí que eu descobri que ele era um bruxo. E até então eu não sabia. Mas tudo bem. Inclusive, ele falou assim, se você falar isso para sua mãe, sua mãe vai me matar. Agora, como ele já desencarnou... Agora pode. Eu posso falar, né? Meu finado pai sabe que eu não estou falando besteira. Ele chegou para mim e falou assim, olha, você pode comprar o livro de São Cipriano, mas você vai cuidar dele assim, assim, assado. Você vai pegar ele, você vai deixar ele na sua casa, numa prateleira virada para a porta. Então, eu peguei um móvel, do jeito que ele me ensinou, eu fiz. Eu peguei o móvel, guardei o livro e virei a prateleira para a parede. E aí eu comecei a comprar todos os livros de São Cipriano. E aí ele me ajudou a descartar o livro também. Ele falou, um dia que você não quiser, você não joga ele fora, você doa ele para alguém. Você pega ele, doa para um sebo, doa para alguém, mas não joga fora. Você não pode jogar ele fora. E aí ele me contou a história dos meus tios, que eram bruxos de São Cipriano, que meu avô ajudava eles a saírem da cadeia pela porta da frente, porque também eles não eram boas pessoas, digamos assim. Eram boas pessoas, mas tinha ali umas atitudes ali meio peculiares. Então, quando eles eram presos, meu avô levava na cadeia alguns elementos, eles faziam a magia de invisibilidade, e saíam pela porta da frente da cadeia. Sem ninguém ver eles. É por isso que teve tanta polêmica naquela época, que o Lázaro estava fugindo. Sim, exatamente. Falava, ele está com o livro de São Cipriano e tal. Existe uma magia que você prepara de São Cipriano, que você coloca na boca, você mantém ela entre os dentes. Que você entra em qualquer lugar, você não é visto. As pessoas não conseguem te ver. Claro, tem como você... Uma pessoa que entende de magia, tem como saber que tem ali um rastro dessa magia. Mas quem não tem, não sabe. Tanto que ele não morreu quando ele estava na mata. Ele morreu quando ele estava dentro do carro da polícia na cidade. Deram não sei quantos tiros nele e ele não caía. Ele não morria por causa disso. Que é o famoso corpo fechado. Então, assim, quando as pessoas falam de corpo fechado, nossa, eu tenho que fazer 359 mil coisas no meu corpo para fechar meu corpo. Não, existem orações que você fecha seu corpo. Existe uma oração que eu gosto muito dela, que chama a cruz forte da amargura. Você fizer ela todos os dias, quando você acorda, quando você dorme, você fecha seu corpo. Então, assim, aquilo que a gente estava falando. A magia, você tem que saber fazer, a magia na simplicidade, a magia na simplicidade de boca e você também precisa saber ali preparar os elementos também. Então, eu prefiro trabalhar na linha da feitiçaria porque eu consigo fazer tudo o que eu já sei. Eu não preciso deixar de lado. Eu sei que o meu caboclo, o meu preto velho, a minha preta velha, a minha criança, meus ciganos, meus baianos, boiadeiros, todos eles são feiticeiros. Às vezes você vê ali a vovó quietinha no cantinho dela, você fala, nossa, que bonitinha, quase matou essa aqui do coração. É mesmo? E o feitiço nem era pra ela. Nem era pra ela. E ela fez esse enxofre, né, que ela estava usando. Foi uma magia muito forte e ela me estretou doce. Porque ela estava perto acompanhando. A energia, né? É. Então, assim, ela veio virada na energia do Janho, com a calma dela, né, ali, tranquilinha ali, mas ali no feitiço ela estava usando, acho que, enxofre, alguma coisa naquele feitiço ali e o nome de uma pessoa estava ali. E ela deitou o cabelo na base da reza mesmo e com elementos só ali, né? A gente não vai dar desfecho na história, mas naquela magia ali ela resolveu muita coisa. Resolveu o problema. Resolveu muita coisa, assim, sabe?